Olá meninas, tudo bem? Hoje eu venho com essa maquiagem pra vocês, uma maquiagem super verão, bem básica, tá? E ela eu tirei desse quartetinho de sombras da FES, o quartetinho de sombras de Zayde. Eles têm essas cores bonitinhas de azul e verde e ele é o número 5. Como ele é bem baratinho, com certeza vocês podem ter ele em casa. Eu peguei nele R$2 e eu acho que ele... na loja estava em promoção. Então, como eu não comprei perto de São Paulo, eu comprei aqui em Barra Manta. Ele custa aqui, pelo menos, mais de R$5, R$6. Mas São Paulo e lugares grandes que têm várias lojas, centros baratinhos, né? Tipo, tem em São Paulo a R$25 e tem outros lugares que têm parecidos assim. Com certeza você encontra por mais barato. E aqui em Barra Manta estava tudo por R$2 e eu comprei por R$2. Quatro sombras por R$2, olha que emoção. Então, se vocês querem aprender essa maquiagem, continue assistindo o vídeo. Então, meninas, o olho já está pronto. Então, bora fazer o outro. Bom, primeiro eu vou pegar esse lápis aqui da Selza. Ele é um lápis azul, ele é na cor 09. Eu não sei se vai dar pra ler. Ele é 09. E eu vou passar ele em toda a minha própria pálpebra moda, tá? Vou passar ele em toda a minha pálpebra moda, tá? Vou passar ele mais pertinho, né? Vou passar com o dedinho mesmo, só pra dar aquele fundinho azul na maquiagem, tá? Agora eu vou vir com esse pincel da Macrylan, tá? Ele tem essa pontinha e essa pontinha. Ele é bem pequenininho, por isso que escolhi ele. E eu vou pegar a palitinha da Selza, tá? A 5. É a palitinha de quarteto de sombras visais. E eu vou pegar esse verde mais escuro daqui de cima, ó. Eu vou pegar ele. E vou passar ele quase no meio da minha pálpebra. Eu vou deixar um pedacinho aqui e vou passar quase no meio. Deste jeito. Assim. Vou passar ele no meio. Assim. Agora eu vou vir com o meu pincel de espumar. Esse aqui, ó. Que é da Pink Gloss. Tem resenha desse pincel, eu vou deixar o link aí embaixo pra vocês, tá? Link não, eu vou deixar aqui, ó. O vídeo. Vai estar aqui o vídeo. E aí embaixo pra vocês. E eu vou pegar esse azul mais escuro aqui, ó. Azul mais escuro. E eu vou fazer o cantinho. Fazer o Vzinho. E puxar lá, hein. Fazer o meu dedinho de deita. Assim, ó. Deu naquela espumadinha. Agora eu vou voltar com o meu pincelzinho da MACVILAN. E vou pegar este azul aqui, ó. O azul mais claro. Pegando o azul mais claro. E eu vou passar entre o verde e o azul. Ele vai me dar uma passagem do verde pro azul. Mesmo ele sendo mais claro, tá? Passado ele, agora eu vou vir com o verdinho mais claro aqui na parte de pé. Interna. Isso aqui, ó. Eu vou passar ele assim, iluminando. Ele, vou iluminar com ele. E aqui embaixo. Assim. Vou dar mais uma espumadinha aqui. Nem peguei mais sombra, eu só vou passar aqui. Assim, ó. Por enquanto tá assim. Agora eu vou vir com o pincel chanfrado. Esse meu aqui é da Pintedoa também. Ele é uma maravilha, gente. Eu adorei ele. E eu vou vir com esse azul mais escuro de novo. E vou passar rente aos cílios inferiores. Bem aqui do final, até quase no meio. Esse pinto é muito bom, gente. Ele é super fininho, então ele é mega por cima. Até aqui no meio. E pra encontrar com essa cor verde aqui e o azul, eu vou pegar o verde escuro. E eu vou encontrar. Agora, meninas, eu vou vir com esse lápis de GQT. Que é um lápis iluminador e contorno para olhos, tá? Ele é bem grossão, assim. E eu vou passar ele rente na sobrancelha, mas bem fraquinho, porque ele é bem iluminador mesmo. Assim, fraquinho. E vou esfregar com o dedo. E vou fazer uma linha. Daqui, em reino de meu olho, até no finalzinho aqui, ó. Do começo da sobrancelha até o final do olho. E ele vai dar aquela iluminada. Eu vou esfregar assim. E ele vai dar uns brilhinhos ali. Agora eu vou vir com esse lápis aqui. E foi o lápis preto que eu escolhi, que é o mini lápis da Avon. Avon não. Nossa, é o mini lápis da Natura. Ele é azul. Ele é azul. Nossa, ele é preto. Nossa, eu tô ruim. Eu vou passar ele em uma camada bem fininha. Rente aos cílios superiores. E na linha d'água. Aqui nos cílios superiores, ele vai ser super fininho. Tá? Nada de super caprichar. Assim, mais fininho que eu posso. E, gente, ir na linha d'água. Bem simplesinho. Agora eu vou vim com a máscara de cílios. Eu vou vim com a minha alônia da Getin. Uma camadinha dela. E agora com a ultra fantástica da Natura. Eu não sei nem que consegue aparecer o nome dela. Só porque ele fica... Ele tá bem brilhoso. Então eu só vou dar aquela mesma tadinha do cílios. Ela é ultra fantástica mesmo. Eu vou vim com o blush. Meu blush da Getin. Vamos esperar os dois. E... Sorria! E eu vou passar este lápis de batom. Também da Getin. Eu vou deixar a resenha dele aqui embaixo pra vocês também. E esse que eu tô usando é o... Nude Rosado. Eu não sei se eu vou conseguir pegar o nome. E o que eles fazem com a caleta brilhosa? Não vai mostrar isso. E a rã... Ah, tá. Ele é bem calinho. E... Essa é a maquiagem pronta, meninas. Vou aproximar um pouquinho pra vocês aqui o olho. Pra vocês verem como tá. Cadê? Puxa. Aproximou. Ah, tá assim, ó. Ele ficou muito legal. E o batom é muito lindo a cor. Eu adorei essa cor. Espera só. É minha, não sei se eu. Azei. Então, meninas. Essa maquiagem pronta. Espero que vocês tenham gostado desse meu retorno. Né? E... Como eu já disse no vídeo de comprinhas, vem muita novidade por aí. Muita novidade mesmo, tá? Então, fiquem aguardando aí. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, seguir o blog, tá? E vai estar aí também o link da app pra vocês pedirem pra mim. O que vocês quiserem lá. É um espaço super aberto pra vocês. Pra vocês darem opiniões. Pra pedir vídeo. É lá que eu vou mais ver mesmo esse tipo de coisa, tá? Então, um super beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau. Olá, meninas. Tudo bem? Hoje eu venho fazer essa maquiagem que eu tirei deste quartetinho de sombras da Fenza. Quartetinho de sombras de Zayge. Esse é o número 5. E vocês têm... Uuuuh! Meu Deus, derrubei! Bom de quebrar um. Legenda Adriana Zanotto